Prezados Madalenes, em meu nome e do de Marcelo Lima, queremos agradecer primeiramente a Deus, a nossa família, aos amigos, aos correligionários, mas principalmente a você, que confiou nas nossas propostas, acreditando que Nestor e Marcelo Lima poderiam fazer uma administração diferente, atendendo mais e melhor a nossa população. Foram 1.762 votos. Isso não é uma votação qualquer. Isso representa muito, tanto assim, que nós saímos das eleições muito mais fortalecidos de quando iniciamos a nossa campanha. Agradecemos especialmente aos nossos candidatos a vereador e a todos os que deram o seu trabalho e suor para a família 23, para que o 23 pudesse sair consagrado nas urnas, repito, com 1.762 votos. E essa votação, ela se torna ainda muito mais importante e significativa no momento em que todos nós sabemos. Nem toda vitória é consagradora. Basta nós sabermos os meios utilizados para que a mesma tenha acontecido. 2028 é logo ali. Sigamos em frente com fé, esperança e trabalho. O sentimento que nos move é o sentimento do amor, da dedicação e comprometimento com as causas e com o povo de Santa Maria Madalena. A todos, mais uma vez, o nosso muito obrigado, Nestor Lopes e Marcelo Lima.